Bom galerinha, eu tô vendo o começo do vídeo pra pedir o like Porque é muito importante mesmo Então galera, arrebenta o botão de gostei aqui nesse vídeo E nos outros também Porque aqui nesse eu vou tá escolhendo os nomes pro próximo vídeo Pra me mandar os salves pra vocês, beleza? Não vai ser em todos, todos os vídeos Mas eu vou, tipo, colocar, sei lá, tipo um vídeo por dia, cinco Mandando salve e tudo mais, beleza? Porque, meu, muita gente pede salve mesmo Então, velho, deixem o like aí, se inscrevam no canal E também ativem o sininho pra receber, tá ligado? Porque isso é muito importante E só assim você vai receber aqui os salves, demora, galera? Então é isso aí, dê seu like Manda pra dois amigos esse vídeo e é nóis, galerinha Eu espero que vocês curtam o vídeo Deixem o like e agora fiquem com um vídeo Que tá bastante legal e divertido Falou! Ai, aonde meu avô tá? Onde esse cara se meteu? Meu Deus do céu Eu tô andando faz tempo, tempo, tempo E eu não encontro ele A gente precisa ir atrás daqueles itens O que ele tá fazendo com a armadura ainda? O que ele tá fazendo? Vovô? Oi! O que você tá fazendo com essa armadura ainda? Ah, eu tô treinando Você sabe que as pessoas podem te ver com ela, né? Ai, me desculpa É, eu também errei uma coisinha hoje O quê? Ah, eu tava meio que usando a armadura Que a gente conseguiu ontem e tudo mais E digamos que um inimigo nosso Já sabe que a gente tá com ela Que inimigo? É nada, não! Não é nada! Que inimigo? Bom, digamos que o caroto reverso ele viu O caroto reverso? É, porque... Pera Mas o caroto reverso tá do nosso lado também? Não, na verdade ele queria entrar Só que eu não deixei Ah, ainda bem, né? Por que ainda bem? Porque mais um Você ficou sabendo então, né? Você sabe as coisas que meu pai tá fazendo, né? Eu sei Tanto que eu mandei ele embora da vila O quê? Mandei ele embora Você mandou meu pai embora da vila? Mandei Vovô! Ele... Ele convidou sabe quem? Quem? Hagoki O Hagoki É Aquele cara que traiu a gente há muito tempo atrás O Hagoki É Mas... Você acha que não foi muito extremista Em expulsar ele da vila? Não Fui certo Vovô, ele é meu pai! O Boruto precisa de um tempo só pra ele Mas... Vovô, pensa comigo mesmo Se esse inimigo é tão poderoso Você acha que a gente não vai precisar da ajuda desses caras? Ah... Mas o Hagoki Ele traiu a gente É Eu também sei como você se sente, mas... E traiu você, principalmente Você que devia estar mais preocupado Tanto que ele que fez esse amigo como infância Ele te traiu Eu sei, vovô Eu sei Ele era até meu irmão, digamos assim, né? Só que ele traiu a gente, mas... Na verdade, ele já... Não que traiu Ele já tinha esse plano desde o começo Ele só tava usando a gente Só que pensa comigo mesmo agora, vovô Hum... Se... Você expulsou meu pai Ele tava junto com o Momoshiki Com o Hagoki Quem que vai ajudar a gente? Eu, você, a Naomi e o Madarama? E o meu filho? Temos... Temos uma coisa ainda que a gente tá se esquecendo, hein? O quê? Aqueles itens, lembra? Exatamente Que eu ia falar com você hoje Que a gente tem que ir atrás dos dois itens que faltam, vovô É, então... Isso pode ser... Isso pode resolver a falta de poder Você acha que... Os três juntos vão dar esses itens? Ou... A gente acha alguma coisa com eles, sei lá Eu não sei ainda Tudo bem, então... Eu vou falar com a Naomi e com o Madarama Pra eles ficarem de olho aqui na vila E aí a gente vai... A Naomi... A Naomi... Naomi... Não Porque não, meu irmão Uma das linhas mais fortes da vila? Bem que a... Lembra do Takato? Hum... A Naomi e o Takato vão ter... Um filho? Agora Basicamente isso Tá me falando que eu vou ser meio que tio No momento mais crítico da vila É, bem-vindo, tio Saruto Ai, meu Deus do céu Tá, então a gente não tem a Naomi por enquanto É, infelizmente não temos Ah, agora vai falar que o Madarama tá cuidando da Naomi Vovô Então eu não queria te falar não Você vai ter que meio que pedir desculpa pro meu pai A gente já não tem a Naomi e o Madarama Você quer que a gente... Menos um ainda? Tá, eu vou... Você odeia pedir desculpas, né? É, eu queria ele que pedisse desculpa pra gente Você sabe que o meu pai também não vai pedir desculpa pra você Se você não for, né? Eu sei, ele é birrento que nem você Ah, birrento igual quem? Não, ninguém Ai, vamos logo atrás dos ídios O voo que a gente tá enrolando demais já Só que tira essa armadura Mas a armadura me dá velocidade Só que você voa assim e todo mundo vai ver isso Ah, é? Então a gente vai andando pra lá Você tá com certeza disso? Vamos Tá bom, eu vou voando então Ah, então o senhor vai fazer assim então Ah, eu vou Você quer que a gente vá andando perdendo tempo? Então vamos Velho idiota Eu falei pra gente não vir a pé, né vovô? Vamos pra aquela vila e pronto, para Ai meu Deus Que que custa você usar o Kamui? Não custa nada Kamui Dá licença aqui, Kamui, o quê? Ai meu Deus do céu, viu? Tá, tá Você quer ser rápido então? Por quê? Vamos Tem um jeito de ser mais rápido Que jeito? Bom, já que a gente tá num momento difícil mesmo Realmente de A gente conseguir esse poder rápido Pega seu Sua Você tem uma das ferramentas aí? É E se eu falar que eu deixei em casa? Ah Te peguei Por quê? Você trouxe todas? Sim Tá aqui comigo Então por que você perguntou? Eu queria ver se você ia mentir pra mim Ah Ah Vovô Tá E o que isso tem a ver? Bom Basicamente Esses itens Não emitem uma energia meio parecida Uma da outra É verdade né Você falou isso agora E por que parece que eles estão mais fortes agora? Porque estão um conectado com o outro Será que é por causa disso? Vovô Tá Mas tem uma coisa O quê? Se a gente Se a gente Juntar essa energia aqui Olhar pra essa energia aqui Você não percebe que a gente consegue Meio que ver com o olho universal Em alguns lugares Uma energia parecida? Isso é verdade Eu já reparei isso Ó Uma tá ali É a mais próxima Outra pra lá É pra ali ó É a mais próxima Naquela direção ali ó Então vamos ver se tá mais próxima ou eu vou? Tem uma outra lá Mas é aquele canto lá Mas tá muito longe a outra? Tá Ah Então vamos aqui na próxima Aonde tá mais ou menos? Bom Eu tô me vendo Eu tô sentindo energia aqui Aonde? Bem aqui Num poço? É Sabe mesmo que um poço ia transmitir uma energia tão poderosa? Ah eu sei lá Pera Presta atenção nas ondas do poço Elas não tão pro mesmo direção Elas tão meio que Como se fosse uma energia Ó É a energia daquilo Será? Sim Será que Eu vou testar uma coisa Eu vou testar uma coisa Ah e o que? Pera Deixa eu ver Pera Pera Calma Olha Então Então vamos lá pra baixo Vamos ver se tem alguma coisa lá É ele tá indo É tem alguma coisa lá Isso me lembra aquela vez que a gente achou o pergaminho Não lembra? Ai Ai Que lugar é esse? Parece muito aquela vez do pergaminho Vovô Tô tendo um déjà vu na minha cabeça Eu também Olha as teias Esse lugar aqui Fede Ai meu Deus do céu Meu Deus do céu Nossa parece que há muito tempo alguma pessoa não vem aqui Essa energia Olha as tochas Tem a mesma consistência desse fogo Será que eles estão interligados em alguma coisa vovô? E essas tochas foram feitas com o fogo desse fogo aqui Nossa mas aqui parece que faz muito tempo que ninguém visita hein Meu Deus do céu Pera Isso é um É um portão? Isso Isso aqui é meio que Não Não Olha aqui Não parece uma fechadura? Sim é uma fechadura Isso aqui é um portão Vovô olha aqui Sim Coloca a gambáia na sua mão Faça atenção A gambáia ali no meio Sim mas Isso aqui Isso aqui No começo Quer dizer que Os itens que a gente tava procurando Vai se ligar e abrir isso daqui? É mas é muito pequeno Pera Será que Todos os itens Formam uma fechadura Só uma chave? Eu acho que é bem provável hein vovô Tá mas Pera aí Tá faltando uma Um item Vamos ver Bom aqui é a gambáia Aqui é meio que a pistola né Digamos Presta atenção na ponta Presta atenção na ponta Qual tem três pontas vovô? A de cima Parece um Sei lá Um cogumelo Um guarda chuva É É um guarda chuva parece Hum Meu Deus do céu Até parece que um guarda chuva Pera Aldeia da chuva Vovô É a direção da aldeia da chuva Vovô O que? O que? Por que que estaria aqui? O que? Como você pegou isso? Não sei eu fui esbarro Eu esbarrei aqui nesse negócio aqui Tava aqui dentro Pera Pera Eu não tô conseguindo sentir mais lá Ué Será que veio parar aqui? Pera Vovô Olha isso O que? O que que é isso? Vovô Olha isso Isso parece que É como se fosse uma chuva Vovô Será que Você tava sentindo a energia Bem longe daqui Não tava? Sim E esse bloco? Será que veio parar aqui Porque sabe que a gente tá aqui? Talvez é por causa disso aqui Meu Deus Isso aqui tá brilhando muito Meu Deus Tá Vovô Tá Pera Me dá isso aqui Tá Tudo bem O que você vai fazer com isso? Eu tenho uma ideia Eu tenho uma ideia O que? Qual? 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 Fica pra trás Ai tá bom Meu Deus O que que você tá fazendo? Fica pra trás agora Eu tenho que ver se eu não tenho isso aqui Eu tenho isso aqui Tá Isso aqui Ok Ok Isso aqui Ok Isso aqui Isso aqui Isso aqui Eu acho que isso aqui vai dar o Você sabe A chave? Sim Será? Vovô tá começando a brilhar isso daqui Tá acontecendo brilhar Vovô O que que tá acontecendo? Tá brilhando Vovô tá começando a brilhar isso daqui 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 Vovô tá começando a brilhar isso daqui